Olá, boa noite! A Chapecoense é oficialmente a campeã da Copa Sul-Americana de 2016. Hoje a Comebol publicou um comunicado anunciando a decisão do Conselho de Entidade que tem representantes de 10 países sul-americanos. Com isso, a Chapecoense se torna o terceiro clube brasileiro a conquistar o torneio depois do Internacional e do São Paulo e terá direito ao prêmio em dinheiro dado ao campeão de 2 milhões de dólares e a vaga na Libertadores do ano que vem. Quem fez o pedido para que o título fosse dado à Chape foi o Atlético Nacional da Colômbia que seria o adversário do time brasileiro na decisão. Pela bela atitude, a Entidade Máxima do Futebol Sul-Americano decidiu dar aos colombianos uma honraria especial o prêmio centenário da Comebol ao Fair Play além da quantia de 1 milhão de dólares. Atlético Nacional e Chapecoense farão também a decisão da Recopa Sul-Americana no ano que vem. Boa noite, Celso. Boa noite, Godoy. Claro que a Comebol acertou, né? Sem dúvida. Boa noite, Michele. Boa noite, Godoy. Boa noite para você que acompanha o Gásia Esportiva. Já havia sido feito o pedido do Atlético Nacional para que o título ficasse com a Chapecoense. Então, o Atlético Nacional, que era a parte interessada, já fez o principal. Cabia apenas a Comebol ratificar esse gesto generoso do Atlético Nacional que virou um exemplo, sabe, de Fair Play. Enquanto alguns dirigentes de mente pequena brigam por uma... ou comparam uma tragédia... um rebaixamento com uma tragédia particular se referindo a Chapecoense o Atlético Nacional se mostra de uma nobreza, sabe? Uma atitude sublime. E vai ser bom para a Chapecoense porque além do prêmio em dinheiro a Chapecoense vai ter a possibilidade de disputar uma Libertadores América e tentar se reerguer num torneio que costuma ser rentável. Então, foi um belo gesto também da Comebol e nem poderia ser diferente. Godoy. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite para você que está de olho na Gazeta porque a Gazeta está de olho em você. Boa noite para o pessoal do Mocém. Mocém lá de Socorro, campeão do futebol lá. O bicho papão do futebol lá de Mocém. Boa noite para o Zé Prédio lá em Turiuba. Deixa eu falar uma coisa, Celso. Senhor, o negócio é o seguinte. Essa atitude do Atlético Nacional de Medellín merece os maiores elogios possíveis. Não existe essa rivalidade entre Colômbia e Brasil e não existe também, existia também, a segurança do Atlético Nacional em já ter vaga para a Libertadores do ano que vem. Então, essa solidariedade, essa atitude de solidariedade do time colombiano, eu espero que contagiem os clubes brasileiros e principalmente depois dessa manifestação que nós tivemos aí das torcidas, que contagiem também, que as lágrimas derramadas sirvam para misturarem as cores dos nossos clubes, das nossas organizadas. Então, a Chapecoense, que tanto fez e merecia jogar, decidir um título com o Atlético Nacional de Medellín, vai poder decidir o ano que vem a Recopa contra o Atlético de Medellín. Tomara que até lá a Chape já tenha se recuperado e consiga montar um time, um time, ter um time muito competitivo, Michel. Pelo menos agora tem esse dinheiro, né, desses dois milhões. E assim, todo mundo falou muito, falam que vão fazer homenagens e falam, falam, falam. Mas o Atlético Nacional foi o único que começou, teve um ato mesmo. O ato se transformou, né, o gesto se transformou em algo efetivo. Ah, mas todas as outras promessas têm tudo para dar certo. Então, vamos ver. É que ainda é o momento do luto. Não dá para você falar em montar time, contratar jogador se está rolando um velório. Então, a expectativa é que agora, nos próximos dias, esse gesto dos clubes brasileiros, de ser jogador, os jogadores que estão se oferecendo. Em primeiro lugar, a Chape com o SPC reunir, decidir os nomes que estão sendo oferecidos, quais são, porque assim, não adianta nada só dar um monte de nome. Eles têm que avaliar se é competitivo, se não é, se dá para montar o time. Quem vai pagar o salário? O clube que está doando? Porque a Chape com isso não vai ter dinheiro. Sim, existe essa proposta. Não, ela vai fazer dinheiro a partir do momento que estiver jogando, né? Mas tudo isso tem que ser pensado com calma. Eu só espero que na missa de sétimo dia não esfrie toda essa solidariedade que foi colocada no momento de muita emoção e comoção. É. Bom...